É gol, é gol, futebol e esporte show, é gol. Já estamos de volta, futebol e esporte show. Eu quero agradecer demais a enorme audiência, todo mundo fala durante a semana toda. Tá lá o Marcel na TV Sorocaba, todo sabadão. E também, né, na hora do almoço, com o meu amigo Eduardo Barazal no Manchetes Noticidade, toda segunda, toda quinta-feira, repercutindo aí as notícias do Mundo da Bola. Obrigado, viu, fera? TV Sorocaba, SBT bombando aqui, que categoria. Bom, é o seguinte, quem também está bombando é o nosso jiu-jitsu aqui da região. Mais um campeão, no caso agora, mais uma campeã. Foi para a Europa e trouxe o campeonato para nós, hein, lá em Paris, na França. Confira mais uma história por trás de um título de um troféu importante. Foi uma experiência muito emocionante. Eu acho que foi mais emocionante do que mundial, porque era tudo muito novo para mim. Então eu estava com faixa nova, né, há dois meses que eu troquei de faixa para o campeonato. Era meu primeiro campeonato na faixa roxa e eu desci uma categoria de peso. Então é a primeira vez que eu bati peso para lutar. E aí foi toda uma dificuldade, foram várias questões que eu estava em desvantagem para lutar. Então para mim foi muito mais emocionante, mais difícil, mas também mais prazerosa a vitória. Eu cheguei 15 dias antes do campeonato, né, então deu para adaptar o clima. É inverno na Europa, então a gente pegou o pico do inverno europeu. É novo também para mim, porque no Brasil a gente não tem esse friozão, né. Então enfrentar menos 4 graus, menos 3 graus, sensação térmica mais ainda. Então eu consegui me adaptar, consegui conhecer alguns lugares também, enquanto eu me adaptava. E isso foi muito bom, né, eu achei que eu pudesse ficar doente, eu tive que cuidar disso também. Mas foi bem legal, eu tive um tempo legal para me adaptar. Assim, a emoção para mim de competir fora do país sempre é muito grandiosa. Eu acho que é uma emoção triplicada de um campeonato brasileiro. Porque você não está só levando o seu jiu-jitsu, o seu corpo, o seu movimento, você está levando um país. Quando você se veste de Brasil aqui no Brasil, é muito comum, muito normal, você, né, é normal. Mas quando você se veste de Brasil lá fora, você é brasileiro de verdade. Você está representando um país, você está representando uma nação, pessoas, sonhos, pessoas que gostariam de estar lá no seu lugar, pessoas que são atletas, pessoas que estão lutando pelo país delas lá dentro. Então é uma emoção muito grande. Eu falo que é um peso muito grande dentro de mim, que me emociona toda vez que eu falo, porque é realmente muito, muito, muito emocionante. Então ganhar a medalha lá, para mim, quando eu chego no país, já como se eu já tivesse uma medalha. De estar ali, de participar, de ter um privilégio, porque é um privilégio, é uma oportunidade que muitos gostariam. Então ganhar a medalha é dez vezes mais privilégio, é dez vezes mais emocionante, é dez vezes mais alegria. Então me emociona toda vez, é um peso de responsabilidade, é um peso de honra e um peso de uma nação inteira. A verdade é que foi uma loucura. Foi assim, se você parar para pensar, você não consegue ir, porque são muitos detalhes. Mas eu estava num final de fechamento de trabalho, no final do ano, então eu tive que me dividir entre trabalho, entre treinos, lugares de treino, família. E a parte financeira, aí tentando patrocinadores, tentando pessoas próximas ajudarem, as pessoas ajudam muito, são muito solidárias. Então um pouquinho de cada lugar, os meus mestres, academia, sempre de portas abertas, eu consegui treinar na medida do possível, mas assim, focada para esse campeonato. Eu sinto que lá fora eles têm mais estrutura de governo, de patrocínio, de atletas. Então eu lutei com meninas que eram federadas em dois esportes, estava saindo de um campeonato de rugby, entrando para o do jiu-jitsu, que foi a minha final. Ela compartilhou um pouquinho comigo, mostrou alguns vídeos. Então eu sinto que assim, ela tem mais incentivo, ela tem talvez um pouco mais de apoio, né, do que no Brasil. Mas eu sinto que em relação às outras meninas, outras lutas, que apesar de elas terem mais patrocínio e incentivo, eu vejo que o brasileiro tem mais garra. Ele tem mais jogo de cintura, ele tem mais vontade de ganhar, né. Uma vez eu ouvi dizer que quem ganha o campeonato, quem ganha a luta, não é só quem está mais preparado, não é só quem treinou mais, não é só quem é mais forte ou não. É quem tem mais vontade de ganhar. E eu sinto que o brasileiro, ele tem mais vontade de ganhar e que eu acho que isso faz toda a diferença no campeonato. Olha, eu sou suspeita, eu sempre vou achar que o Brasil é o melhor. Eu gosto muito do meu país, quando eu viajo fora, eu amo viajar, mas eu gosto muito de voltar para o Brasil. Então eu sempre vou falar que o Brasil é o melhor. Eu acho que ele é o melhor porque ele criou tudo isso, né, criou a modalidade federada, os golpes, os nomes, a família que criou, tudo isso. Eu acho que sempre vai ser o melhor. Eu acho que lógico que o Brasil tem que sempre estar renovando, buscando, incentivando seus atletas para que a gente continue estando no topo. Hoje temos muitos países já que se apropriaram do jiu-jitsu, que fazem muito bem, que estão ganhando pó de medalhas. A gente, lógico, tem que ter uma preocupação com isso, mas eu sempre acho que o Brasil sempre vai ser um destaque, sempre vai ser as melhores pessoas, os melhores atletas, a maior alegria de todas, sempre eu acho que vai ser o brasileiro. Parabéns, show de bola, tá vendo? O troféu, a medalha é uma consequência do esforço, da preparação que está por trás. Mas agora, meus amigos, nem com esforço, nem com preguiça, nem nada, relógio estourando, encerrando o programa não dá mais tempo. Mas semana que vem, sabadão, eu volto com muito mais. Obrigado pela sua audiência, viu, fera? Abraço, valeu, tchau!